Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fala aí, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu, Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês a melhor solução pra você que tá querendo jogar. Vou ver essa dica, hein, mano. O PES 2021 atualizado, dia da temporada 2025, saiu os jogos aí nessas últimas semanas. Saiu o Fútbol 2025, saiu o FC 25, eu testei os dois, trouxe conteúdos aqui pro canal. Só que não restam dúvidas de que se você quer jogar um jogo que mais se aproxime da realidade, podemos chamar dessa forma, que tenha um modo carreira bacana, que tenha um maior número de técnicos pra você utilizar, um maior número de narradores, não restam dúvidas de que essa é a melhor opção, principalmente você que joga nos consoles. Eu vou dar essa dica pra vocês e eu vou falar no decorrer do vídeo um pouquinho sobre os conteúdos que temos nessa nova versão aí para o mês de setembro e agosto, setembro barra outubro, né, cara? Setembro e outubro, com as novas transferências, com os novos conteúdos, novos uniformes. Então, realmente está top demais. Essa versão mais recente eu trago aqui pra vocês. Essa dica pra você que está em busca, galera, sempre pede. Está em busca de um option file bacana, completo aí no mercado. Dá uma atenção nesse que vale muito a pena. Só lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder nenhuma notícia, nenhuma informação. Todas as novas versões também eu trago pra vocês, tanto do patch quanto desse option file. Então se inscreve aí pra não perder absolutamente nada. E vamos que vamos, né, cara? Porque, como vocês sabem, eu inclusive vou trazer nessa ou na próxima semana também sobre o patch pra galera do PC. Mas sempre que eu trago patch, sempre que eu trago conteúdos assim relacionados ao FC-25, quando eu falo sobre novas versões, tem aquela galera, né, cara? Que curtia jogar o pass, não conseguiu se adaptar ao e-football. Realmente é um outro jogo completamente diferente. Sente saudades da Master League, sente saudades dos mais estrelados. Direto perguntam pra mim através dos comentários. Qual maneira, qual meio é que eu indico pra poder estar jogando o PES 2021, pra poder estar atualizando o seu PES 2021, né, cara? Com as novas transferências, com os novos uniformes, licenciando tudo. E a galera sempre me pergunta, né, cara? Então, como vocês sabem, já é de um tempo, já eu trago pra vocês as versões do option file do Playlist. Ele lançou uma nova nessa semana. E eu já fazia um tempo que eu não trazia vídeo relacionado a ele. E a esse conteúdo, a esse conteúdo desse jogo. E essa atualização em si eu testei e eu achei muito bacana, tá, rapaziada? E eu acho algo essencial, principalmente pra você que joga nos consoles. Porque eu trago o patch, que ainda não é uma versão um pouco mais completa do que o option file. O patch tem a possibilidade de colocar muitos narradores, de colocar muitos estádios, colocar placares e tudo mais. Mas o patch, infelizmente, é um recurso que só tá disponível apenas para o PC. Para você que joga no console e também serve no PC também, se você preferir, quiser também utilizar no PC. Temos a possibilidade do option file. E como vocês sabem, né, novidade pra ninguém, sempre foi assim. É só pra galera do Playstation, né? Porque a Microsoft nunca disponibilizou, desde quando era a PES 2017, 18. Nunca teve a possibilidade de utilizar esses options files nos consoles da Microsoft. Apenas se você tem Playstation 4, Playstation 5. Aí você pode sim estar garantindo o PES 2021, se você já tem. Pode estar garantindo o PES 2021 e estar garantindo esse option file 100% atualizado, que tá muito bacana, hein, cara? Tá muito bacana, eu testei ele, essa última versão especificamente está muito da hora, hein, cara? Porque, claro, como vocês sabem, temos todas essas transferências que ocorreram recentemente. A galera quer jogar PES 2021, muitas pessoas não têm. Ou tem o PS4 ainda, ou não tem um PC potente pra rodar, um patch bacana. Ou tem o PS5 e tem o PES 21 ainda na sua conta, quer voltar a jogar. Tá enjoado aí do FIFA, tá enjoado do eFootball. E, cara, dá uma olhada nesse patch que vale muito a pena. É claro, todas as transferências que ocorreram, vamos começar pelo conteúdo básico, né? Porque, como vocês sabem, a temporada 2020, né? Temos o brasileiro licenciado no jogo por si só, porém, tá muito antigo os uniformes. Equipes da Premier League, equipes da Bundesliga, nem tem, na real. Equipes da La Liga estão completamente genéricas. Não têm seus uniformes, não têm seu logo e nem sequer o nome real. E o básico do básico, o patch corrige tudo isso. Então, isso já é bem legal, porque os novos uniformes da nova temporada brasileira, da nova temporada europeia, que foram lançados nesses últimos meses, já estão nessa nova versão. Então, você vai baixar, vai ter lá o Real Madrid, vai ter lá o Manchester City, vai ter o Manchester United, vai ter todos os uniformes do Campeonato Brasileiro, primeiro, segundo e terceiro uniforme. Então, isso é bem legal, né, cara? Então, você pode jogar despreocupado que vai estar tudo licenciado e também terá a inclusão de novas equipes. Por exemplo, o Inter Miami, que naquela época em que o jogo foi lançado, é uma equipe que nem sequer tinha no jogo. E ele estará no jogo, o Inter Miami, as Ligas Sauditas, né, cara? O Al Nasser, que era uma equipe de significante, hoje com diversas estrelas, vai estar no jogo com os jogadores, Cristiano Ronaldo e tudo mais, as equipes sauditas, as equipes que subiram, como vocês sabem também, de divisão, vai estar no jogo. Então, isso realmente tudo é bem legal. E, é claro, não tem como esquecer também das transferências. As transferências também estarão todas presentes. O Memphis Depay no Corinthians, o Alcaraz aí no Flamengo, o Gonzalo Plata também no Flamengo. Todas essas transferências ocorreram recentemente aí nessa última janela. O Alex Sandro já está no Flamengo, Alex Telles no Botafogo, Almada também. Cara, todas essas transferências, por o Pet ter lançado nessa última semana, todas as transferências estão lá presentes. Eu sei que tenha acontecido, tipo, uma ontem, tá ligado? Uma ontem, que aí o Pet já teria sido lançado e não teria. Porém, é claro, provavelmente vai ser uma ou outra e você manualmente consegue resolver isso, caso realmente te incomode. Mas todas as transferências, como eu falei pra vocês, Depay no Corinthians e tudo mais, todas elas estão lá presentes, tá, galera? Então, isso vocês podem ficar tranquilos, não só do Brasil, mas também da Europa. Coisa que nem o E-Football tem, muito menos o EA FC, que nem sequer o Brasileirão tem. Então, não restam dúvidas, né, cara? Se você quer jogar o Brasileirão, essa é a melhor possibilidade. Eu curto muito jogar com o Brasileirão, curto jogar com o meu time, que é o São Paulo, fazendo a Master League, fazendo o Maestralato no meu time, ou em qualquer outra equipe da Serie A, da Serie B. Não restam dúvidas de que essa é a melhor alternativa, pra você que joga principalmente no console, né, cara? Porque o UFC não tem como colocar times brasileiros no console. E o E-Football tem os times brasileiros, mas estão todos cagados, e não tem nem como fazer uma carreira digna, né, cara, no E-Football. Então, se você quer jogar uma carreira com os times brasileiros, cara, não restam dúvidas de que essa é a melhor alternativa, com os uniformes licenciados, com muitas faces licenciadas, como vocês já estão vendo aí na tela de fundo, com as transferências atualizadas, então isso tudo é muito bacana. É claro que tem conteúdos que não é possível colocar através do patch, através do option file, que já pra colocar através do patch também, a galera me pergunta muito também, que é narrações não dá pra colocar, infelizmente não tem esse conteúdo, o option file não permite a entrada desses conteúdos, como as narrações de narradores, então terá o Milton Leite ainda, colocar placares, infelizmente não tem essa possibilidade, colocar estádios, apesar dos estádios e das faces dos jogadores serem editadas, para lembrar o máximo possível eles, não tem como colocar estádios, tá rapaziada? Colocar estádios e importar estádios, porém o conteúdo essencial, como eu falei pra vocês, atualizações de times, faces, uniformes, tudo estará lá presente e com certeza já melhora ainda mais a experiência, né cara, pra você que quer jogar o PES 2021, pode falar, mas eu não tenho o PES 2021, como é que eu faço? É claro, pra você que joga no PC, tem diversas possibilidades pra você estar baixando no PC, comprando através também do patch do Gogos, que ele também vende a possibilidade de vocês poderem garantir, junto com o PES 2021, o patch, mas, cara, se você joga no console, ele é facilmente encontrado também, né cara, tem sites ainda que vendem, se você quiser comprar também usado, não vende mais mídia física, mas quando vendia, a galera está desapegando, está vendendo, aí vocês também compram, eu comprei diversos jogos antigos de futebol, através disso, por isso que eu tenho uma coleção, vocês acham facilmente o PES 2021 aí, vocês compram ele facilmente aí pela internet, e conseguem estar instalando esse Option File, que com certeza vai também ser muito bacana, aqui no link eu estarei disponibilizando o link através de uma plataforma, que é a Kirvano, que também é muito confiável, tá cara, fizemos algumas vendas aí, alguns downloads nos últimos meses, a galera realmente tem elogiado que assim que você efetua o pagamento, efetua o download, você já recebe na hora, tá cara, o Option File pra você instalar na hora, e é muito simples de ser instalado também, não tem segredo nenhum, tá rapaziada, então eu considero sim, sem sombra de dúvidas, a melhor opção, né cara, a melhor opção pra você que quer jogar um jogo de futebol em 2025, tá cara, a versão 2025 é atualizado, jogar com os times brasileiros, não tem outra opção melhor, né cara, infelizmente os jogos de futebol estão nos deixando muito carentes, nesse quesito, em conteúdos, principalmente pra galera que joga offline, já que online não teria mais como ser jogado, né cara, porque os servidores do PES 2021 já foram desligados há um bom tempo, você que preza pelo conteúdo online, assim como eu, que eu prefiro muito mais, jogar uma Master League, um Maestrelato completo, não sei que assim como eu, prefere e preza pelo conteúdo offline, cara, não restam dúvidas de que essa é a melhor alternativa, né cara, não tem outro meio de conseguir jogar com o Brasileirão, em qualquer outro jogo que seja, né cara, não ser o PES 2021, que ainda na minha opinião continua sendo o melhor jogo de futebol, né cara, nesses quesitos, porque ainda pode ser constantemente atualizado, pode estar sendo colocado Pets, Options Files pra manter o jogo vivo, Master League ainda é bem atual, mesmo o jogo sendo 2020, a Master League é bem atual, o Maestral também é bem atual, então se vocês irem atualizando o jogo, dá pra se divertir muito, tem a Série A e a Série B, que também é atualizada, tem a inclusão de outras equipes brasileiras, então cara, realmente é muito bacana, né cara, não tem nem o que falar, e como eu falei pra vocês, tem muitos conteúdos que não, vocês vão ver que não terá no jogo, porém, creio eu que o principal, né, que faz sim o jogo se manter vivo, como eu falei pra vocês, uniformes, jogadores, equipes licenciadas, tudo isso estará muito bem representado, tá cara, e como eu falei pra vocês, vocês vão aqui no link, que eu estou disponibilizando pra vocês na descrição, vou colocar até no primeiro comentário fixado também, pega um link aí, tá galera, pega o link, entra através do link, e dá uma olhada, assim que vocês efetuarem o pagamento do Option File, que é bem em conta mesmo, né cara, bem em conta, você já receberá na hora, tá cara, você receberá no mesmo momento que o pagamento for aprovado, na sua conta, pra você estar fazendo o download, e estar se divertindo, é bem fácil vocês colocarem no jogo, a maioria das pessoas já sabe como é que funciona, então você coloca no jogo de forma bem simples, e pode sim estar se divertindo com essa nova versão, lembrando também, assim que sair outras novas versões, mais atualizadas, apesar da janela transferente até fechada, então, não terá tantas transferências assim, nos próximos meses, podem ter uma ou outra de jogadores que estão sem equipe, que podem se mudar de equipe, uniformes mesmo, não terão novos, então cara, eu acho que essa versão, no fim da janela, após muitas contratações serem feitas, pra mim essa versão atual, é a mais essencial pra você garantir, é a mais essencial e a mais completa, eu acho que uma outra versão tão boa quanto essa, é que terá muitas transferências novas, eu acho que será realmente só a versão de dezembro ou de janeiro, mas essa de setembro barra agosto, tá muito bacana, se eu fosse vocês eu conferia, porque não tem como eu falar tudo, porque não tem como eu falar tudo pra vocês em 10 minutos, né cara, sobre tudo que vem, todos os conteúdos, todos os uniformes, todas as transferências, não tem como eu falar, vocês estão vendo de fundo algumas coisas, e eu recomendo muito que vocês baixem aí, e fiquem buscando no jogo e tal, se você ver que realmente tá tudo 100%, tá cara, dá uma olhada aí depois que vale a pena, bom, vou ficando por aqui, manda esse vídeo também pro teu amigo, né cara, que tá em busca aí de um conteúdo, de um jogo de futebol pra se divertir, ou tá em busca de um option file também para o PES 21, vale muito a pena, hein cara, vocês garantirem, e acatarem essa dica também, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like aí, pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra não perder, eu trago pra vocês vídeos direto de jogos de futebol, as novas versões de PES, eu trago pra vocês também, então dá uma olhada, até a próxima, e falou!